Mano, é o seguinte, esse vídeo é muito importante pra mim, muito, muito, muito importante Então eu peço pra que, por favor, você não feche ele, assista ele até o final, beleza? Porque eu vou explicar algumas coisas, inclusive, o que vai rolar agora nas minhas férias Sim, eu vou me dar férias, merecidas férias, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou irritado Porque eu tô trabalhando muito, acho que a maioria de vocês conhece a minha rotina e sabe que, tipo, não é fácil E eu tô me esforçando muito e eu tô muito feliz com os resultados A gente até o dia 15 já bateu 2 milhões de visualizações, o que é um recorde no canal Eu nunca tinha passado de 1 milhão e meio em 15 dias E agora, não, nunca tinha chegado nem perto disso, normalmente é 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 A gente bateu 2 milhões de visualizações e eu tô muito feliz com o feedback, com o retorno de vocês Eu só tenho que agradecer E nesses últimos dias vocês devem ter visto que tem vários vídeos de notícias Eu, qualquer dia, eu explico porque eu tava fazendo só esses vídeos Mas, a princípio, era porque eu estava planejando algumas coisas diferentes E essas coisas diferentes vão entrar no ar hoje, sim Vão ter dois vídeos diferenciadíssimos hoje E, aliás, vai ter esse vídeo e mais um de notícia E esses dois vídeos diferenciadíssimos Por que vai ter esse um de notícia? Porque eu citei algo que aconteceu ontem Então eu preciso que realmente tenha esse vídeo Mas, principalmente, esses dois vídeos GTA que vai ter hoje Mesmo se você não gostar de GTA, whatever Eu peço pra que vocês, por favor, assistam Eu gravei com o Beloto E eu fiz uma edição completamente diferenciada Inspirada nos meus amigos e irmãos Coelho e Terror E também nessa leva de ótimos editoros que tem no YouTube Tipo TED, tipo MFA, tipo Insano Gui E eu fiz inspirado neles Então é um vídeo com muito mais foco no humor Do que na informação O que é bem diferente aqui no canal Então eu vou viajar do dia 25 ao dia 3 E vai ter vídeo aqui no canal E eu quero saber se vocês querem que sejam vídeos nesse estilo São vídeos que demandam muito mais trabalho Tipo, eu gasto 5, 6, 7 vezes mais o tempo Que eu gastaria pra um vídeo comum Pra fazer ele Então eu espero um feedback nesse nível também Então esses vídeos vão sair hoje à tarde Eu peço pra que, por favor, se você gostar desses vídeos Você não esqueça de deixar o joinha De favoritar De compartilhar nas redes sociais Eu realmente quero que talvez seja um quadro fixo aqui no canal Não que eu vá mudar o estilo do canal O canal vai sempre ser o mesmo Eu só quero implementar esse quadro também Essa opção de tipo de vídeo Com foco no humor Porque, cara, ficou legal pra caralho o vídeo Eu acabei de terminar de editar Foi muito tempo editando E eu conto com o apoio de vocês nesse vídeo Então hoje em especial O dia vai ser diferenciado Vai ter menos vídeos E vai ter foco nesses vídeos de humor E dependendo do feedback de vocês Esses vídeos vão aí Tá sempre presentes Então vai ter uns dias Sempre que vai tipo Um dia vai ter menos vídeo Mas vai ser assim Mais puxado pro humor Outro dia vai ter mais vídeo Puxado pra notícia Outro dia vai ter mais vídeo Puxado pro gameplay Então eu espero conseguir Dar essa variedade pro canal E aí eu conto com o apoio de vocês Então por favor Os vídeos de GTA hoje Não deixem de assistir Beleza, galera? Então vai lá Eu vou upar esse mesmo vídeo Em vários lugares No Facebook, no Twitter Sei lá Vou postar isso aqui Em tudo que é lugar E realmente esses dois vídeos São muito importantes pra mim É de GTA com o Beloto E deixe o feedback de vocês Por favor nos comentários E compartilhe o vídeo E é sério Isso vai ser muito importante pra mim Lógico, se vocês gostarem Se não, o canal só continua mantendo É um dia de teste só Eu conto com o apoio Com a compreensão de vocês Muito obrigado Por tudo isso que vocês estão fazendo Dezembro tá sendo sensacional E é isso aí, pessoal Um abraço do Patife Espero vocês no vídeo Até a próxima E valeu!